E aí galera do blog, vou agora mostrar pra vocês um dos exercícios que eu tenho mais dificuldade, que é o crossover bíceps. Quem tá fazendo câmera pra mim é o professor, o Ângelo. Olha aqui, eu faço com 20 quilos, tá? 20 quilos aqui, e aí é assim. E mais pra cá, professor. E se tiver alguma coisa errada, professor, você pode me corrigir, tá? Pode balançar a câmera falando assim. Isso, me corrija. Então vamos lá. Segura aqui. Ótimo, Jorge, a respiração tá correta. Eu só preciso que você afaste um pouquinho as pernas e incline um pouco o tronco à frente, tá? Isso, pra não sobrecarregar a lombar. Isso, as costas pra frente. Sem fazer esse movimento. Aí vai chegando, meu Deus. Tinha que fazer o máximo muito, né? Exato. Tá sobrecarregando a lombar. Isso. Foda, gente. O máximo 8 que eu tenho que fazer. Acho que eu consegui fazer 4, 5, eu não sei. Então é isso aí. Vou colocar mais informações, tá? Beijo.